E o Google possui um app muito interessante, que é o Google Rewards. Eu já trouxe um vídeo sobre ele, alguns da verdade, e com ele você consegue ganhar dinheiro. Porém, você não consegue sacar esse dinheiro diretamente na sua conta do PayPal ou na sua conta bancária. Você consegue transformar esse dinheiro em créditos na Play Store. E aí você pode comprar qualquer app, game, livro, filme, que você quiser lá na loja. E até aí, acho que vocês já sabiam disso, mas só pra quem, sei lá, não conhecia o app. E agora chegou uma novidade muito legal no app, tá? Ele é realmente bem interessante. Por quê? Você responde pesquisas e ganha dinheiro com isso. E a novidade é que tem um sistema de notificações através de um alerta sonoro. Porque, como é que funciona? A pesquisa aparece ali e se você não responde, ela simplesmente some, desaparece. E você não consegue responder, automaticamente você não ganha dinheiro. Então, muita gente acaba perdendo essas pesquisas, acaba esquecendo de responder. Normalmente tem muita notificação no celular, correria, assim vai. Então, com esse alerta sonoro, você vai ser avisado quando tiver uma nova pesquisa pra você responder. Lógico, não é aquela coisa escandalosa, é um alerta bem tranquilo, só pra você saber que chegou uma nova pesquisa. E você pode ativar ou desativar esse recurso. Pra isso, é só ir em configurações do app, depois sons de notificação e pronto. Se ativa e desativa por lá. Uma novidade bem simples, mas bem útil. E se você não conhecia o app, recomendo. É um app bem simples, baixa ele, vem pesquisas, você responde. Respondeu a pesquisa, é uma pesquisa de comportamento, de consumo. E aí você ganha o crédito, depois você acumula ali no mínimo 10 reais, se não me engano, e saca esse dinheiro na sua conta do Play Store. É bem bacana. Ok, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.